Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doidade maconha Pedrita sangro pra mulher doidão Trava essa puta que tá nessa farda Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pique na para Vai acertando palhaço, acertando palhaço Vai acertando palhaço, acertando palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu fico errado Condenação perfeita, serve ser pedido Apoia pra fazer é vicio, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu fico errado Quando eu fico errado, que malvada Trava na ponta da pique Eu fico errado, que eu fico errado Só sou cadiana, você tá dando a ver 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 Esse é o DJ Holanda, tá dando a ver É o DJ Holanda Ima de piranha 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 A CIDADE NO BRASIL